Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, quero registrar aqui nessa casa, hoje que foi com muita alegria que eu vi essa semana a delegação chinesa aqui nessa casa, que eu vi no nosso país a presidenta Dilma assinando esse acordo com a China, assinando vários protocolos de investimento dos empresários chinês, do governo chinês aqui no Brasil, são 53 bilhões de dólares, 53 bilhões de dólares, a presidenta Dilma faz um golaço no momento que a oposição aqui nessa casa tenta de todas as formas destruir, derrubar o governo, o governo mostra que está reagindo, a presidenta Dilma mostra que está reagindo, quando faz esse acordo com a China, quando traz para o Brasil, quando mostra para o povo brasileiro que o país é forte, que o Brasil está construindo sua democracia, que não tem risco em investir no Brasil. Durante a semana foi manchete no mundo inteiro, foi manchete na Rússia, nos Estados Unidos, na Europa, desse acordo comercial que foi firmado entre o Brasil e a China. Isso mostra que essa crise é passageira, que já estamos dando sinais que podemos recuperar, sim, que nós fomos contaminados pela crise internacional nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia e em vários outros países, mas que o Brasil, com as medidas que está tomando, está saindo. Você viu, por exemplo, essa semana, a Petrobras, no primeiro trimestre deste ano, teve 5,3 bilhões de lucro, de lucro. 38% das ações da Petrobras cresceram nesse período. Portanto, eu acho que é o momento de apostarmos, sim, no Brasil, de acreditarmos no Brasil. Quero aqui parabenizar a presidenta Dilma por essa atitude de buscar-se os parceiros. São 3 bilhões que vai ser investido pelo capital chinês na Petrobras, inclusive, inclusive, mostrando que é uma empresa forte, que toda apuração que teve, que está tendo que deve ser feita e punir os culpados. Mas a empresa continua reagindo, continua forte. E nós precisamos, sim, do pré-sal para a educação, para a saúde pública nesse país, dos rollits do pré-sal... Qual concluiu, senhor presidente? Dos rollits do pré-sal, dos rollits do petróleo, que o Supremo Tribunal Federal realmente resolva essa parada para favorecer os municípios brasileiros. E nós vamos ter aqui, na semana que vem, a marcha dos prefeitos do Brasil, através da CNM, que vai ser realizada aqui em Brasília. Seria importante que, nesta semana, o tribunal resolvesse essa parada para que a gente possa realmente fortalecer os municípios. Fortalecer os municípios é fortalecer o Brasil, é fortalecer os estados, é fortalecer o povo, é fortalecer as gestões municipais. Tanto, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, Hoje eu venho aqui com muita alegria, achando que nós podemos e temos condições de retomar o desenvolvimento econômico desse país. E os dados estão colocados aí, senhor presidente, senhoras e senhores deputados. Que não, não que sejam menos importantes... Um segundo encaminhamento. O Espírito Santo exige no meu estado de São Paulo.